A comunidade terapeuta Washington Dali, ela está localizada em Posto da Mata, município de Nova Viçosa. Essa é uma instituição que ela está interligada com a religiosidade, mas também com o trabalho social, de cuidado com a vida, sobretudo com se trata de dependência, naturalmente. E olha, mais de três mil pessoas já foram internadas, duzentas pessoas já foram recuperadas e, claro, é justamente uma riqueza que nós temos que precisa ter apoio. Nós estamos aqui com o pastor Washington Dali, que vai falar para nós, aqui tem os jovens, o nome desse jovem é? Leônidas Clarindo Martins. Quanto tempo você está nessa comunidade? Vai fazer dois meses. Dois meses. Você é de onde? Conceição da Barra Espírito Santo. De repente veio para? Mudar de história, uma nova vida. Muito bem. E esse é o? Pastor Renato, coordenador também de projeto. Juntamente com o Washington Dali, vindo de Belo Horizonte. Pastor Washington, afinal de contas, são já oito anos de trabalho. Nós fizemos algumas matérias já com o senhor. Como é que está, afinal de contas, a comunidade? Primeiramente, boa tarde, Fenedi. Estou aqui com imensa alegria, mais uma vez, participando contigo, mostrando o nosso trabalho. A comunidade terapêutica de Boston Dali, está situada no município de Nova Içosa, ali no distrito de Poço da Mata. E é um trabalho que a gente desenvolve já há oito anos, como você disse aí, né? Há oito anos e nesse espaço de tempo nós já internamos mais de três mil pessoas. E hoje nós temos aí um quadro de mais de duzentas pessoas recuperadas. Necessariamente, pastor, como é que o senhor consegue, do útil ao agradável? Porque aí com certeza são, é uma pendência grande que o negócio do recurso, né? E sabe que hoje tudo é pendioso. Exatamente, olha só. Nós não temos ainda, né, recurso dos poderes públicos. Nós não temos ainda ajuda do governo, nem que seja federal, estadual e nem do governo municipal. Nós hoje vivemos de doações, né, com certos empresários, certos comerciantes e alguns amigos que acreditam, né? Acompanhou a minha trajetória de vida, que eu também sou um dependente de quimio e tratamento já, né? Há oito anos que eu venho desenvolvendo. Obviamente, saí, eu consegui sair da dependência de quimio e uma comunidade terapêutica. E hoje fundei uma já há oito anos, né, pra dar sequência ao meu tratamento e cuidar daquelas pessoas que estão passando o que eu passei no passado. Como é que é? Alguém quer participar, quer adentrar. O que é que tem que fazer, pastor? Qual o caminho? Eu vou deixar, eu vou deixar... Então, o primeiro passo, qual é? A pessoa reconhecer que ela é doente. Porque no meu espaço lá do Centro de Recuperação, nós trabalhamos com aquelas pessoas voluntariadas, ou que seja, aquelas pessoas que aceitam o tratamento. Nós não trabalhamos... Eu trabalho com trabalho compulsório. A interação compulsória só que é feita numa clínica lá no Estado do Espírito Santo, entendeu? Mas na minha clínica de Foz da Mata, eu só trabalho com aquelas pessoas voluntárias. Aquelas pessoas que já detectaram, né, já detectaram o problema, eles aceitam a doença e procuram a recuperação. Então, essa aí... E o nosso trabalho, como você disse, nosso carro-chefe é bíblia. Nós tiramos a pessoa do convívio com a sociedade, levamos para o período de nove meses em confinamento lá no sítio. E aí fazemos o trabalho aí onde entra também a parte da ciência, da saúde, né? Os profissionais da saúde, terapias, psicólogos, psiquiatras, que vão dando o apoio a essas pessoas durante esses nove meses. Valeu, então, pastor Washington Daly, é a comunidade, comunidade terapêutica Washington Daly, então, realmente aqui. Você ia falar agora do bingo. É, agora hoje eu vim deixando aqui, estamos construindo. Nós temos uma... Nós estamos lançando uma campanha que é apoiadores da construção. Essa foto aqui é como está a nossa casa. Como disse, há oito anos nós funcionamos aí no sítio alugado. Esse terreno nós adquirimos, nós deu entrada na justiça contra a prefeitura de Novo e Sosa. Foi definido para a comunidade terapêutica e nós estamos começando a construir essa casa. E hoje, né, nós estamos lançando a campanha para vender, que vai ser dez reais e você vai estar concorrendo. Ajudando a gente a construir e concorrendo a essa aluguelha. E vai ser só cheada no dia 8 de setembro.